E então pessoal, estamos aqui com mais um tutorial para o canal e bem, dessa vez eu vou ensinar a vocês como desativar definitivamente o Windows Update para que ele nunca mais baixe nenhuma atualização automática. Primeiramente, vamos no explorador de arquivos, vamos em computador, gerenciar, serviços e aplicativos, serviços e aplicativos. Agora vamos abaixar a barra de rolagem e vamos localizar o Windows Update. Vamos clicar com o botão direito, propriedades, tipo de inicialização, desativado, aplicar, ok. O serviço do Windows Update já está desativado e para desativar ainda mais, vamos até o painel de controle. Sistema e segurança Ativar ou desativar a atualização automática E coloquem, nunca verificar se há atualizações. E pronto, seu Windows Update nunca mais vai baixar nenhuma atualização automaticamente, a não ser que você reabilite o serviço. E então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e vamos ficando por aqui e até mais. E então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e vocês tenham gostado e vocês tenham gostado e vocês tenham gostado.